Eu já começo o programa de hoje com dica de programação para a criançada nesse mês de férias, ou melhor, é para toda a família, tá? Férias no parque, no projeto da Bica, aqui em João Pessoa, em oficinas, jogos ecológicos e atividades divertidas, com foco na educação ambiental. Férias no parque, com oficinas e interação com a natureza. Os pequenos por aqui estão cheios de curiosidade e vontade de aprender. A gente está gostando muito do passeio, está muito bom. Várias cobras que aí, elas estavam se mexendo, eu achei muito legal. Eu gostei das araras azuis porque eu sou fã daquele filme do rio. O passeio ao ar livre cria memórias e a opção para as famílias com crianças de várias idades. Ah, eu acho uma maravilha, é uma forma da gente incentivar o convívio das crianças com a natureza, tirar das telas, tirar dentro dos apartamentos, né? Eva é uma criança criada em apartamento, então quando eu vejo uma oportunidade como essa, aí hoje veio toda a família. A gente está recebendo familiares que vieram de outros estados, aproveitou para juntar todo mundo e vir para cá. Esse contato com a natureza é bem importante, tira as crianças de dentro de casa, interagir, a mãe também tirou férias, alguns dias de férias para poder fazer esse tipo de programação com eles e aproveitar um pouquinho. Eu vi que estão tendo algumas oficinas ali, ainda não paramos, mas vamos passar por lá para as crianças interagirem também. O Parque Arruda Câmara, carinhosamente conhecido como Bica durante as férias, conta com a programação especial, além dos animais que já vivem por aqui, que funciona de terça a domingo, de nove da manhã às cinco da tarde. A gente tem as atividades de piquenique com os animais, onde o pessoal vai preparar as bandejas, vai poder conhecer um pouco sobre a nutrição. A gente tem a questão da entrada do recente das aves, que era uma coisa que já aconteceu no Parque da Bica e hoje a gente está retomando com isso. Tem a questão da falcoaria, que a gente está retornando também, onde o visitante vai poder estar bem próximo das aves de rapina e conhecer de perto os voos que elas conseguem fazer. As trilhas da biodiversidade, que também é um projeto novo que está entrando, também é um diferencial onde você vai estar com o educador ambiental e ele vai estar te acompanhando, mostrando um pouco da fauna e da flora que existe dentro do parque, já que somos uma reserva da Mata Atlântica. Cauane, por exemplo, gostou tanto da programação que não perdeu a oportunidade de convidar a gente. Vem passar as férias aqui na Bica. É muito divertido, gente. Gente, que legal. Quem vai ser capaz de recusar o convite da Cauane assim, né? É tão fofa desse jeito. Muito bem. E o projeto, não é só para reforçar o projeto Férias no Parque, acontece de terça-feira a domingo, nos turnos manhã e tarde. Ótima pedida, sobretudo para a criançada, mas para toda a família.